Oi, galera! Eu sou o The T-Max. Eu faço vídeos sobre viagens, cultura e idiomas. Hoje, estou aqui na ilha Fernando de Noronha. E é belíssima! Eu estou viajando pelo nordeste do Brasil. Faz seis semanas. E antes de chegar aqui, pensei que falava português. Não sei. Eu já viajei em cinco estados. Aqui tem gíria diferente, tem sotaque diferente e entre estados tem sotaque diferente, gíria diferente. Neste vídeo, eu vou compartilhar algumas coisas que eu aprendi sobre português, brasileiro, nordestino. Vamos lá! Nossa, esta vista... Então, vamos falar sobre pronunciação. Aqui, no nordeste, eles pronunciam o O ao final de uma palavra como o U. Então, em vez de carro, eles falam carro. E além disso, a palavra que como o que vai fazer hoje. Eles pronunciam que como que. O que vai fazer hoje. E outra coisa, aqui eles pronunciam o D e o T. Em São Paulo, eles falam de pois. Aqui, de pois. Lá, eles falam dia. Aqui, dia. E também, quando o T, eles falam tinha, em São Paulo. E aqui, tinha. Quente, em São Paulo. Quente, aqui. E mesmo o meu nome. Quando eu estava em São Paulo, tinha que aprender a me apresentar como Tim. Mas aqui, posso dizer, Tim. Que engraçada, que na praia do cachorro, não pode levar cachorro. Impressionante. Não pode chegar a nenhum partido para na Noronha e não ter uma boa vista. Além de aprender palavras, também estou aprendendo livros ou ações com as mãos. Acho que pode usar essas em todo o Brasil. O primeiro, já falei em outro vídeo, que significa isso, tanto faz. E isso, também aprendi na Espanha. Eles usam para a mesma coisa. Significa que é cheio. Tem muitas pessoas. Está cheio lá. Não pode entrar. Outro dia, alguém me perguntou. Ô Tim, você comprou o Macbook aqui no Brasil? Eu falei. Nossa, aqui o Macbook é caríssimo. Muito caro. Não. Comprei os Estados Unidos, onde é a metade do preço que é aqui. Aqui, eles estão te roubando. Roubando. Se vocês vêm aqui no Brasil e vocês querem fazer algo na segunda-feira... Está lascado. Não pode. Nada. Nada. Tudo está fechado na segunda-feira. Não sei porquê. Ô Tim, você gosta do Brasil? Muito, muito. Também, muito em Fernando Noronha. Aqui tem lugares tão bonitos. Isso é incrível. Veja esse pico. Nossa. Tem lua ao lado. É legal. É impressionante. Quando eu estava em Aracaju, Sergipe, com minha amiga Erika, fomos ao museu, o Museu da Gente Sergipana. E lá nas paredes tem muitas palavras que só existem no Nordeste. Então, se você tiver interesse em aprender mais palavras assim, vai a este museu e vai aproveitar muito. Além disso, o museu tem cultura, história, e coisas assim. Vou colocar um link abaixo para o vídeo que eu fiz lá, se quiser assistir. Cinturinha de pilão. Então, isso refere à figura de uma mulher. E acho que o resto do Brasil fala cintura de violão. Larápio e caloteiro. Isso são mais ou menos igual. E refere a alguém que é um mentiroso ou alguém que aproveita das outras pessoas. Um armengue. Isso é uma invenção improvisada. Então, pense no MacGyver. Se você conhece cidades estadunidenses. Filho câncer. Isso vem da expressão filho de câncer. E em Sergipe, eles gostam muito de fazer xingamentos que têm relação com doenças. Isso é uma maneira de expressar raiva. Eu estava em um hostel e alguém me falou Ah, Tim, você é um cão. Eu disse, o quê? Como cachorro? Mas cão aqui no Noreste só significa legal, massa. Boizinho ou boizinha. Isso é enamorar ou enamorar. Mas vem de inglês ou cowboy. Então, eles colocavam boizinho. Mas em vez de mudar a girlzinho, eles colocavam boizinha. Dice. Eles colocam isso ao final de qualquer frase. E como em São Paulo, tá ligado. Ou ne no sul. Ocente. Essa outra maneira de falar oish, que eu falei em outro vídeo faz muito tempo. Também vou deixar um link para que pudesse assistir esse vídeo. Eita, vai ouvir essa palavra muito. É só uma maneira de expressar surpresa. E essa última palavra não existe somente aqui. Mas porque a história que tem aqui, ouvi a primeira vez aqui. Só ouvi aqui. E essa palavra é negreiro. Isso refere a alguém que estava vendendo e comprando escravos faz muito tempo aqui no Brasil. Essa pedra lá se chama pedra de pirão. Porque parece um pirão. Ou brinquete. Pois, além de aprender palavras nordestinas, também, ou sempre, estou aprendendo palavras português, brasileiros. E ultimamente, xingamentos. Muitos xingamentos. Mesmo a palavra xingamento, que significa palavrão. Estrupício. É algo que atrapalha ou alguém que é não inteligente ou feia ou boba. Cara de bunda ou cara de cu. Literalmente, é xingamento. Não tem que explicar. Paralelepípedo. Além de ser uma palavra muito interessante e muito divertida para falar, paralelopípedo. Isso refere às ruas ou aos passeios que estão com pequenas pedras colocadas. E quando eu estava em Paraty, ele se chama a mesma coisa pedimoleque. Que aprendimos em Arcaju Sergipe. Além de ser uma doce que pode comprar em um supermercado, também é um prato típico de Sergipe. Que é diferente do supermercado. Capenga. Se você faz um marmingue, mas não faz bem, agora é um capenga. Algo mal feito. Bancar. Isso significa fingir. E, se você fala inglês também, tem cuidado com esse falso cognato. Porque fingir não é finger. Isso é dedo. E fingir em inglês é to pretend. Sei lá. Estava ouvindo essa expressão muito aqui. Não entendi. Sei. Eu sei lá. Eu sei aqui. Não. Significa não sei. E por que significa isso? Sei lá. Rabugento. Isso é alguém que está de mal humor. Está entre triste e com raiva. E também foi um nano com a Branca Neves. Lascado. Isso quando não tem solução para um problema. Por exemplo, se você quer pegar ônibus e só tem um ônibus por hora e você perde ônibus, está lascado. E se você não subscrever, dar um curtir, deixar comentário, compartilhar com todos os amigos, estou lascado. Então, essas foram as palavras que aprendi aqui no nordeste do Brasil. Se falei algo errado, por favor, deixe um comentário abaixo. Me fala o que tenho que dizer. E também, se você quiser adicionar qualquer palavra nordestina, também coloca nos comentários lá abaixo. Então, Mike's T-Max. Que você fez em Fernando, Noronha. Música Música Legenda Adriana Zanotto